Música Salve, salve, do Aço Papo Esportes Intermunicipal 2018 Sempre nome da Itibiraba Imobiliária E na partida, por muitos, a decisão antecipada do Intermunicipal Euclides da Cunha e Tapetinga fizeram a partida que entrou para a história Jamais vista Cinco gols, emoção, alegria, tristeza É, nada disso faltou nessa grande partida Vamos contar um pouquinho A seleção de Euclides precisava vencer o jogo Depois de muitas viradas Ela conseguiu seu feito Mas, foram nas cobranças de pênaltis Que as alegrias se transformaram em tristeza Porque a seleção de Euclides chorou Ficou no meio do caminho Mas a seleção de Tapetinga, essa sorriu E prossegue Eu acredito Eu acredito, eu acredito, Barbá Essa imagem que estamos vendo, entendeu? Marcada do Intermunicipal, é hora de se salvar Vai ser nas cobranças de pênaltis Euclides da Cunha e Tapetinga Não é loteria Quem tiver preparado psicologicamente E que vai, com certeza, vão conseguir essa vaga para a galera final Tudo pronto Vai para a bola o Netinho Para a seleção de Tapetinga A primeira cobrança Duelo de Netinho contra Márcio Greik Contra Márcio Greik Foi para a bola Netinho preparou Mandou chubo grosso para fora Perde a primeira cobrança em Tapetinga com o Netinho Revivendo o ano passado, Barbá Verdade, nasceu o final entre Santa Mário e o Napos Duelo de Netinho e Márcio Perdeu Márcio Vai para a bola Gilmar para Euclides Perdeu Nas mãos do Eric Barbá-Mucha Cobrou mal, realmente sem força nenhuma E Eric não precisou fazer nada Segunda cobrança Vai para a seleção de Tapetinga Preparou Mandou chubo grosso Converte o Miller Para a seleção de Tapetinga 1x0 Chefinho Pega a distância Preparou Mandou pancada Que golaço, Barbá E de onde você menos espera que você venha a perfeição Entendeu? Confiante Bateu firme Sem chance para o Eric Tudo igual Tudo igual 1x1 E Tapetinga tem a vantagem de sair na frente agora Filipinho Esse conhece Preparou Filipinho Bem colocada Converte para a seleção de Tapetinga Na frente a seleção do Boi Gordo Que cobrança magistral do Filipinho Nos pés agora Dele Preparou Autorizou Mandou chubo grosso O Bambam Confiante Ele que marcou 2x0 Colocou fogo na partida O Bambam Corajoso Confiante Muito forte Tudo igual Elton para a cobrança Para fazer o terceiro A quarta cobrança de Tapetinga Foi Elton Do mesmo jeito que o Filipinho cobrou Ficou parado Mas se o Greg Esperou por baixo Elton mandou por cima Na frente a seleção de Tapetinga Agora Tobinha Para empatar Tobinha Lume Camaleão Preparou Autorizou Foi para a bola Tobinha Mandou chubo grosso São Eric Para complicar A seleção De Euclides Chora o Tobinha Valgueres E agora Tem o que retomar Se fizer Acaba Nas mãos Do Márcio Greg Se fizer Acaba Se fizer Acaba Márcio Greg Cara a cara Autorizou Mandou chubo grosso Defesão Do céu Márcio Greg Para dar esperança Seleção dos Galácticos Defende Márcio Greg Vem ele para a cobrança Para deixar tudo igual Não pode perder Para dar esperança Frio Olha só pouca distância Vai Márcio Márcio Autorizou Que pancada Capa Série Capa Série A torcida A torcida vai ao delírio Com a defesa de Márcio Greg Agora dos pés dele Do demolidor De Pim Se fizer Acaba Se fizer Acaba Se fizer Acaba Vai para a bola Pegou distância A Pim O artilheiro do intermunicipal Autorizou Pode ser Da clássica Ação Mudou Chumbo grosso Perdeu São Eric Não teve muita dificuldade O Pim chutou Chutou Terra Chutou tudo Agora a cobrança dele Fui Jaco e Pense Fui Nas alternadas Foi cruel Fui Converteu Agora se o Igor Não fizer val Tchau Para a seleção E o Cleves Nos pés de Igor A chance do eu acredito A chance do eu acredito Nos pés Do valentense Igor Tanquinho Tem que fazer Para empatar Se perder Tapetiga Está na grande final Que momento importante A apreensão Dos torcedores De Euclides Pegou distância O Igor Se fizer Empata Se perder Dá Deus Vai para a bola Já eu sujar Autorizou Mão na cintura Igor Tanquinho Vai garotinho Pode ser Se perder Dá Deus Foi para a bola Igor Olhou bem Preparou Mandou chubo Grosso Eta Petinga Está na final Petinga O tanquinho O sonho Acabou Dos euclidenses Tristeza Geral E alegria Da seleção Do boi gordo Olha só O desabafo Olha só O chororô Da torcida Que momento triste Dá Deus A seleção De Euclides Na raça Na determinação O que parecia Impossível Se tornou possível E olha só O lamento do Pim Olha a imagem do Pim O Pim que teve a chance De definir tudo De forma desordenada Ele caminha Lentamente Olha só E cai aos prantos O demolido Pim Malguedos Futebol É assim mesmo Futebol É uma caixinha de surpresa Não Futebol Dá Realmente O futebol Realmente Ele toma Olha só O céu e o inferno Vivendo O Pim O Pim está vivendo O céu e o inferno O artilheiro Intermunicipal Passando por essa situação Está chegando aí O gajão Está naquela força É preciso Não tem Não tem mais o que fazer Aconteceu Mas foram heróis Heróis e jogadores Não tem crucificar o Tobinha Nem o Igor Nem o Pim Nem pensar E nem Gilmar Conta do futebol Só perde quem tem coragem Para fazer isso Um momento de lamento Um momento de tristeza E segue a seleção Do Eugudo Verdade Olha só Seleção de Euclides Olha a tristeza Olha a tristeza Dos Euclides Tobinha que perdeu o pênalti Ficamos por aqui Valeu Cris da Cunha O sonho ainda não acabou O sonho ainda não acabou O sonho ainda não acabou O sonho ainda não acabou